Projeto Viralatas, os verdadeiros cães de raça. Uma ação social criada para unificar e conscientizar. Você sabe o que é um Viralatas? Existem cerca de 20 milhões deles, abandonados, vivendo nas ruas. Infelizmente, a maioria de nós não sabe. Entre o abandono e você, existem aqueles que lutam para mudar esta cruel realidade. Criamos este projeto, esta ação social. Para mostrar que estamos todos conectados. Seja através do livro, de um filme documentário longa-metragem inédito, ou através de uma coleção de roupas exclusiva, com ação filantrópica, apoiada por centenas de artistas e personalidades. Estamos levando este assunto por todo o país. Em importantes eventos, festivais, palestras e desfiles. O resultado, sucesso de mídia espontânea, com milhares de matérias publicadas, inclusive no exterior, colocando este assunto cada dia a mais em evidência. E o que você tem a ver com isso? Tudo! Afinal, o Projeto Viralatas é você. A mudança começa dentro de cada um de nós. A mudança que percebeu para você. A mudança passa depois. A mudança que percebeu para você, a nossa alma em universidade. A mudança que percebeu para você, Amém.